Gente, eu queria agradecer a vocês pelos inscritos Queria mandar um abraço para cada um de vocês Que Deus abençoe Aí queria mandar um recado aí para a menina do... Da menina da cadeirinha aí Que ele desse uma satisfação aos seguidores aí Que querem saber o... O porquê que não comprou a cadeirinha Que eles estão cobrando muito de mim E eu quero que ele fale, viu? E a gente quer ver essa menininha com a cadeirinha Não é isso? Todo mundo ajuda os seguidores E a gente quer ver ela com a cadeirinha Então amanhã eu vou estar lá no Cordeiro Esperei que ele dê uma explicação aos seguidores aí Que aí todo mundo ajudou Queria agradecer também a vocês Pelo carinho de vocês Quem não foi inscrito, inscreve no canal Um abraço para vocês Tchau Fica com Deus Bom dia, bom dia, Ricardo Tudo bom, você, senhor? Quanto é que você vai falar, não? 50 rabanhas, minha Tô só fazendo um videozinho aqui, viu? Coisa boa Na feira de bibiribu, vim dentro Fundo removido, né? Bonitinha Eita, coisa boa Essa daqui 50 mil reais também, ó Eita, provadorazinho Coisa boa Tem que ir embora para a feira Aqui na feira de bibiribu Começa às 6 horas da manhã, gente Começa até mais cedo, né? Pura gaiola É grande É quanto? Vem a... Vai até... Meu dia E essa daqui, ó Uma boa Contato de zil Então, tá vendo? É grande real, tá? 50 reais essa daqui, ó Como anunciou? Como é seu nome? Como é seu nome? Almende Bom dia aqui, gente Na feira aqui, ó Vamos embora aqui na feira Tá muito baratinho as gaiolas Muito baratinho E essa para a galicopina? Essa de baixo? 50 reais, né? Eita, coisinha E é grande, viu? Vamos embora, gente Baratinho no precinho mesmo Tá muito bom E essa aqui? 50 também, ó É tudo 50 aqui, tá aparecendo Novinha, gente Não é usada, não Tem usada também Viu? Tem usada também Tá bebendo negócio pra peça de carro também, ó Se quiser comprar aí, ó Especinha pra carro, ó Pra recarregar o carro Quanto é que tá isso aqui, hein? 50 50 reais isso aqui, ó Essa peça aqui, ó Vem aqui, bora Se quiser essa aí Na feira aqui De a Bibi-Bibi Vamos pegar a linha do colega aqui também Uma coisa boa aqui, ó Enorme aqui Olha aí Se você botar aí, ó Sua sabiá, ó Muito boa mesmo Tá vendo? Coisa boa Tá quanto essa daqui? E essa outra? Essa daqui é 80 reais Essa daqui 80 reais E 65 essa outra Tá vendo? Muito boa, né? Aqui na feira de Bibi-Bibi, viu, gente? Se lembra aí, viu? Só, assim, na quarta-feira Aí meu dia Até as 4 horas Na quarta-feira E tem ao sábado aqui Que é hoje que eu tô aqui E manhã 6 horas da manhã Pode dizer que já tá lotado de gente E vai até meu dia Duas vezes na semana Duas vezes na semana Tá vendo? Quanto é que tá essa voadora e essa? 90 e 80 Você quer 90, né? Essa casadeira Essa casadeira 90 reais Ó, se tirar ali Virou uma voadora também Tá vendo? Muito boa mesmo 90 reais Essa daqui Que essa é a casadeira Mas se você tirar Essa parte aqui, ó Virou uma voadora E essa aqui é 80 reais Que é a voadora Do tamanho dela Tá vendo? Muito boazinha aí Um acabamento legal Vernizado Tornando a fibra A estela E essas duas 80, viveiro E 65, né? Essa viveira aqui é 80 reais 80, viveiro E esse Canário viveiro cantando Tá vendo? Muito boa, muito boa Isso tá boazinho E tem essa aqui, ó 65 reais Que é a casadeira Coisa boa Obrigado, gente Aí pelo like de vocês Agradeço Dá o like aí Compartilha aí com os amigos aí Quem não for inscrito Se inscreve no canal aí Que eu agradeço Desabenção aí Cada um de vocês Muito boa Tem uma gaiolinha Muita gaiola Hoje tem Aqui a moto 70 reais Que a gente tá vendendo aqui Tá bonito esses Tá com quantos galopos Esse terreno e rampa Galopos 5 Albin 300 casal E aqui é 90 Aqui é 300 300 casal 300 casal De albino Tu falou 90 Foi o outro 90 90 reais A unidade do outro Cara amarela Que é o outro Que é o outro Vai ficar na sua Aqui vai É o outro É o outro É o outro É o outro 300 E aqui ó Red Rob 300 reais De casal Curioso . . . . . . A gente vai comprar eles aqui na frente do Ibiribu, às quartas e aos sábados, às quartas é na parte da tarde, às quarta e aos sábados, e aos sábados, amanhã às seis horas, vai até no dia. Esses canara aqui são filhotos ou é... Filhotão, dois filhotões. Tá com. Tem no demais. Cinquenta reais. Cinquenta reais, só. A gente vai comprar eles aqui são filhotões do pódio do earlier. Mas a gente vai vender essas... Mini quadras. A gente vai vender umزho hier collectivo ao exoreiro. Legal de hoje. Uma fêmea, ela eu acho um micro produtivo que é muitounuz no mesmo que a Season 2 não vai me comprar a meio de相as крепidas um pesadido. James Pozzia. . 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 Muito bom, muito bom. A feira hoje está muito boa. Calafate, R$ 800 no canal. Muito obrigado, viu? Desabisso, senhor. Muito boa a feira hoje, tá? Muita água, muita gaiola. Só aqui na feira. Olha o Black Friday dos pássaros hoje. Black Friday. R$ 80,00 aqui é o casalzinho. Calafate. Calafate. R$ 80,00 o casal. Tá bonito. Hoje é Black Friday. Todos eles estão bebendo água, comida. Não tem nada maltratado aqui. Guadalha no local. Vem de ficar feira. Vem de bora pra feira. Olha o escandado disparado. R$ 150,00. Não ganha o dinheiro já. Ganha o dinheiro isso aqui. Desparado. Você leva a garotinho. Isso é muito bonito. R$ 100,00. R$ 100,00. Como é o senhor que eu esquece? R$ 1,00. R$ 1,00 da gaiolinha aí. Vendo na gaiolinha. Vou dar um abraço pra alguém aí. Vou comprar essa gaiolinha aqui. Vou dar um abraço aí pro teu familiar do outro estado aí. Um abraço pros meus irmãos, pra minhas irmãs. Meu irmão Rio, que é a minha esposa a casa. Tenham um bom dia. Se for acompanhando essa gaiolinha, vou comprar essa gaiolinha. Vamos embora pra casa. Está aqui o meu amigo do YouTube. Obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você, viu? Só pra todo mundo da família dele aí, gente. Chega, você vai. Foi. Fique na paz. Aí vai fumar. Mas não é pra entregar pro Ibama, não. Não, só pra pegar, não. Olha que lindo, gente. Essa gaiola. Tá com quanto essa gaiolinha? Que gaiola foi? R$ 70,00. R$ 70,00. Olha que bonitinha. R$ 70,00. R$ 70,00. Essa gaiola é ousada, gente. Mas também deu um grau danado. R$ 100,00. Ele fez um acabamento perfeito aqui. Toda em sufrimos. Muito boa, meu irmão. Muito boa, muito linda. Ô minha, ô minha, ô minha, ô minha. E essa aqui está quanto? R$ 100,00. R$ 100,00. Olha que coisa linda. Olha o diófilo. Olha, duas potas da vitamina. Um canta pra mim, olha. Espoler tudo bem luxo, gente. R$ 100,00 agora é R$ 750,00, R$ 200,00. Tá vendo que deu um grau, né, lá? Muito obrigado, senhor. Deus abençoe o senhor, viu? Muito de boa. Olha, a gaiola de luxo aqui. R$ 350,00. Coisa boa. Não canta pra mim, olha. Manda aí, gente. Coisa boa. Toda na ma... Ah, fica, vai lá ver se é R$ 500,00, gente. Toda na machetaria, olha. Que linda ela. Tá vendo? Muito boa na gaiola, muito boa. Tá comendo. R$ 350,00. Sendo removível. Muito boa. R$ 200,00. Tá vendo? R$ 200,00. Esse aí é R$ 7,00. Na feira de bibirí, pô, gente. Olha o gaiolinho aqui. Seus zilas, tudo bom? R$ 120,00, é? R$ 130,00 isso daqui. R$ 150,00. R$ 150,00. Muito boa. R$ 5,00, irmão. Na tabela continua. R$ 2,00, R$ 2,00. Aqui, já tem seus zilas aqui, aí, bibiribi. Você vai lá no cordeiro, viu? Vai lá no cordeiro, lá. Tá vendo? Muito boas essas bolsas. Também tem, ó. Na parte de 10, essa plaquinha é R$ 2,00, R$ 5,00. Na folha, o bolho, é R$ 7,00. Esse aqui você escolhe, ó. O modelo que você quiser. Qualquer modelo. Branca. Essa é de costa. Essa é com azulão. Pra azulão. Quanto é que tá essas plaquinhas de piso, do porro? Essa menorzinha aqui é R$ 100,00, ó. Pra banhaninha, ó. Essa plaquinha. Tá vendo? Fez forrinho pra personalizar o piso do... Da moto, da... Da gaiola, da moto. É R$ 6,00, né, isso? R$ 7,00 essa daqui pra trinca-ferro. Aquela pitilinha é R$ 6,00. E essa daqui é R$ 7,00 pra trinca-ferro. Mas coisa boa. Muito bom mesmo essa aqui. Se não quiser comprar aqui em Abrelima, em Bibiribe, compra lá em... Na Feira do Cordeiro, gente, viu? Fica na Feira do Cordeiro. Tem aqui, ó. Coisa bonita aqui, ó. Você quer enfeitar a sua gaiolinha? Dá um conforto pro seu... Boleira. Tá, quantos são filhas? Ganhei. R$ 10,00, né? Olha o lugar. Muito bom, muito bom. E, ó. Daí também... Tudo bom, moço? Com o senhor? É, campeão. Primeiro. Tudo bem? Tranquilo. Como é que você nunca esqueci? Como é que você nunca esqueci? É... Vou pegar o Rivaldo. Esse é o Rivaldo, gente. Olha lá. Tá quanto esse canaruzinho? Esse canaruzinho, ele é... 30 pelo pé. 50 mil ao lado. Qual é a cinquentinha com a gaiola? Vale a pena mais com a gaiola, né? Que bonito. Esse aqui é o calopsita, né, Isa? Calopsita. Cara branca. Tá quanto ela? 120. 120 reais com a cambucca. Viajando, coisa bonita. Parece uma... Uma gaiola já com... Puleirozinho, ó. Uma parte que... Dá pra comprar a comidazinha. Muito bom. Muito bom, gente. Esse é a gafona, hein? Tá quanto? 50. 50 reais. Eu vou trazer a minha bicha pra vender. Vou vender a pão, porque eu vou te apagar. E os periquitos, tá quanto? R$10. R$10 a unidade do periquito. Que lindo. A capone é quanto, né, tio? Não é? A capone. É? Baratinho, tá? Que lindo. Tem raiz a unidade, viu? Na feira de birbiri. Vamos embora pra feira. E aqueles viveiroszinhos ali, tá? Quanto, aqueles viveiros? Esse viveiro aí é... R$70. R$70,00. É. Pra vender por uns 50. Ó, pra aí. Na promoção. Na promoção. E essas gaiolinhas? As gaiolas é a R$40,00. R$40,00. Na feira de birbiri, vivo. Tchau. E aí E aí E aí E aí